Fala galera, beleza? É galera, ficou pronta aí rapaz Aliás, tá faltando só colocar o tubo da entrada da turbina É galera, notícia ruim pra dar, tá? Parou de piar a turbina Não adianta não, mais querer mudar o pente não adianta não É a turbina que não pia, foi igualzinho do D11 ali Troquei a turbina, aquela vez coloquei a turbina novinha da piagem E parou de piar Tá piando nada, pelo menos ali parada, não tá piando nada não Pelo menos parada ali Vamos ver como é que ficou ali, ó Tipo fazer aquele adaptador ali, ó Esse aparador ali pra jogar tudo mais pra lá no cadinho Porque deu diferença com a turbina pra hoje, ó O resto é tudo certinho Essa volta foi limpando ali agora, ó Na entrada do ar ali Aí ficou tudo pronto E tem que dar uma volta pra fazer um teste, né? Parou de piar de tudo, ó Fazer um catch, uma aceleradinha aqui pra vocês verem aqui, ó Man, porra! O Gustavo tá ali dentro Só fazendo a farra lá É isso aí, galera O Gustavo vai fazer o procedimento Aí agora Beleza O Marreco ficou bravo ali com o parafuso Ele deu uma costa danada nele hoje O Marreco, o Rafael já anda Do lado dele com a garrafa de café já ali Alimentar ele Alimentação Esse jeito E é só que eu puxei Vai tomar mais uma, duas não? Daqui a pouco Eu acelerei do lado de fora Com a inchada e o Gustavo apavorou Do lado de dentro É galera, é isso aí Acho que eu vou fechar o capu Então eu volto aí pra fazer um teste aí, galera Beleza?